E aí DJ Biel, já era, já foi, tchau Sei que você tá querendo me experimentar Prota, senta devagar E bola menina, pode começar Que eu não vou me apaixonar Ah, 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 ah Não vou me apaixonar Ah, 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 ah Não vou me apaixonar Foda que a sentada dela me deixa chonado Tô ficando apaixonadão Ela rebola gostoso de um jeito safado Dando um tal do sentadão do bom Só você me dá um sentadão do bom Sentadão do bom Só você me dá um sentadão do bom Oi, senta, senta Senta, senta Tão do bom Senta, senta Vai, 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 vai Oi, senta, senta Senta, senta Tão do bom Senta, senta Vai, 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 vai Sei que você tá querendo me experimentar Pronto, senta, senta, senta Senta, 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 senta E bola menina, pode começar Que eu não vou me apaixonar Que eu não vou me apaixonar Foda que a sentada dela me deixa chonado Foda que a sentada dela me deixa chonado Tô ficando apaixonadão Ela rebola gostoso de um jeito safado Dando um tal do sentadão do bom Só você me dá, sentadão do bom Só você me dá, sentadão do bom Oi, senta, 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 sentadão do bom Senta, senta, vai, vai, vai Ei, DJ Biel, já era, já foi Só você me dá Cê tá dando o bom Cê tá dando o dom